Eu não acredito que seja abençoado Por alguém que me seduz e a luz Que nunca chega a ser a minha Opusca nos momentos em que a razão me convinha Não queres salvar alguém que nasce condenado Não queres a calma de uma alma Enforcada na negação de si Mas bem lá no fundo Sei que há mais de um mês Escapam os padrões, ditos normais e banais Incompreendidos, autores corredores Monstros com pecados a menos, com pecados a mais Monstros com pecados a menos, com pecados a mais Eu não acredito na bela sem senão Vivo iludido com a própria ilusão E não, me digam que ela não existe O mundo ao fim e ao cabo é de quem lhe resiste Leva a tua avante que eu levo o que restou Terei só o que seria se não fosse como sou Não vou modificar minha vontade Só porque mais ninguém lhe vê um véu de verdade